Vamos falar, não com o João, não com o Lopes, mas com os nossos primeiros convidados de hoje, que são os Dan Riverman. Bem-vindos. Olá. Tudo bem? Houve aqui um... Cláudia? Menos. Ah, era a Cláudia. Pensei que era uma xixila ter um ataque, um AVCZ ou uma cena assim. Bem-vindos. Vocês diretamente de Santo Tirso para o CCO Stars, não é? Eu venho de Santo Tirso. Ele é de Valongo. Também gosto. É perto. É ali. É tudo Porto. Porque vocês são representantes de Santo Tirso. Normalmente as bandas, tipo aquela conversa de Jennifer Lopez, esquecem-se do sítio de onde são, vocês representam muito Santo Tirso. Eu acho que a malta lá no Norte, quase todas as bandas dizem que são bandas do Porto, mas a maior parte nem sequer vêm do Porto. Pois não. Vêm um ou dois e depois... É. Mas é mais fácil para dar referência, principalmente quando vêm para fora, quando vêm para Lisboa. Mas acho isso fixe, não é? Uma cena meio purista. Purista, sim. E vocês são uma banda portuguesa, mas também são uma banda do Norte. Vocês dão muitos concertos lá por cima, não é? É, nós tocámos mais lá por cima, mas agora estamos a começar a bicar para baixo. Estou a começar a descer. É, estivemos ontem em Beja, vamos estar hoje em Lisboa. Já... Vão tocar onde? O Popular, Alvalar. Ai, altamente. É a primeira vez. Que vais lá? Sim, que nós vamos lá. O público do Popular é das cenas mais... Desculpa. Das cenas mais... Desculpa, a pena da vontade. ...fiéis do mundo. É, tipo, dos melhores sítios para receber uma banda assim do Norte. Que nós do Norte também sabemos receber muito bem, não é? Claro, tu também és do Norte. Pois é, pois sou. Eu sou metade, metade, mas disfarço muito bem. Tenho metade da família de lá de cima e metade da família de cá de baixo. Agora, foste tu que em 2009 resolveste começar a banda, não foi? Certo. Como é que nasceu não só a vontade, como depois o contacto com as pessoas? Sempre tive vontade de fazer as minhas músicas. Já tinhas tido projeto de ano? Projeto de sítios, não foi? Tinha umas bandas rock, assim, aquelas bandas de garagem. E depois decidi fazer as minhas músicas, comecei só, com a guitarra. E depois apareceu o Rui e foram aparecendo os outros membros. Tu foste a primeira aquisição. És baixista, certo? Tu foste a primeira aquisição da banda? Sim, sim. Tive de puxar por ele, claro. Mas, às piadas, ele teve... O Rui apareceu, depois foram aparecendo os outros... Do género, entraram pela sala e ficaram a tocar conosco. Tipo conversa de café, tipo... Claro, parecei que foi ao acaso, mas acaba por ter sempre algum sentido. Escolheste a dedo ou já conhecias mais ou menos as pessoas? Foste fazer uma espécie de casting ou procuraste... Depois apareceram e depois me instaram em alguma escolha, assim. Não só como músicos, mas também como pessoas. Porque podiam ser excelentes músicos, mas se fossem más pessoas, não querias? Más pessoas, não digo, mas podiam não ser da mesma... Na mesma onda. Olha, isso é muito fixe. Isso é muito fixe. Porque normalmente é isso que acaba... Ou que dá problemas nas bandas, não é? É. É a ligação mais entre as pessoas do que propriamente... É. Eu acho que uma banda que fala muito de música, quando está, por exemplo, a jantar... Não está bem. Isso não é tão fixe. Eu acho... Muito obrigada. Se tu falares muito da banda, quando estás a fazer algo... Ah, da tua banda ou de outras... A tua banda, não é do trabalho que estamos a fazer nesta banda. Nós quase nunca falamos. Só falamos quando estamos em ceia ou a tocar. Ignoram-se, estão a comer em silêncio? Não, não falamos sobre a banda. Não falamos sobre a banda, falamos sobre tudo. Ou seja, acabam de ser amigos mais. Somos amigos mesmo. Eu acho que é isso, a banda é um grupo de amigos, esta banda. E foram todos para Londres, porque eu tive a ver que foram todos juntos para Londres, e tiveram a trabalhar com o guitarrista dos James. Certo. Sou o David. Contem-nos esta história. Como é que foram parar a Londres? Como é que achou esta vontade? Rependeram-me por vocês e pronto, estavam com os Jets. Queres falar tudo? Já nem um ano. Eu lembro. Foi assim tão bom. A noção chegou e ele listou e depois veio a um ensaio nosso ali em Gondomar, Terrasol Babies a entrar na tua sala de ensaio em Gondomar, fez assim um evento para nós. E depois ele ajudou a produzir as nossas músicas e perguntou-nos se nós queríamos ir gravar a Londres. E nós fomos. E ele é espetacular. E tiveram lá quanto tempo em cima? Tivemos, não é, perto de duas semanas. Duas semanas? Sim. Sim, senhor. E depois voltaram e voltaram com um EP chamado HERS. Então depois voltámos, tiramos a gravar também com um dos fundadores de Costeau, que é o David Ray Moore, também esteve lá no Porto, nos estúdios Rangel, com o Pedro Rangel, que foi também um co-produtor, e fizemos o HERS. É isto. É isto aqui. Sim, entretanto, isso passaram três anos. Foi um processo, o longo está a preparar. Há sempre muito trabalho, as pessoas não têm noção, não é? O vídeo é muito giro, estava a ver o vídeo agora. Eu ia falar a seguir do, este é o C and the Breeze, ia falar disso a seguir, mas as pessoas não têm bem noção de quanto tempo demora, mesmo que seja um EP que normalmente tem menos músicas, as pessoas não têm noção do tempo que demora a encontrar as pessoas para a banda, a escrever as músicas, a gravá-las como deve ser, não têm noção, pai não. E no vosso caso foram três anos. Pode ser mais rápido do que tu, pode ser mais rápido se tu não tiveres grande seleção, se não quiseres refletivar muito, se quiseres fazer as coisas assim um bocado. Ah, se tu quiseres uma coisa a teu gosto, eu acho que vai demorar mais um bocado. Uma cena que fica realmente na história, sem o que tu ouve, com orgulho, pois, imagino. Porque hoje em dia, música genérica, não é? Podemos... Grava-se mais rápido. Sim. Sim, sim. E falem-nos um bocadinho deste vídeo, do C and the Breeze, que vocês... Como é que chegaram, por exemplo, ao Pedro Barroso, ao ator que... Este vídeo foi do nosso terceiro single, aqui do Earth, o C and the Breeze, e foi o Joel Brandão, o realizador. E ele é que chegou ao Pedro Barroso. Ele é um realizador agora da nova geração. Ótimo. É de registrar, o Joel Brandão, ele com certeza que vai dar cartas aí no futuro. O vídeo está muito, 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 e deve ter sido tão chato para o Pedro Barroso gravar isto. E ele foi lá dois dias a Santo Tirso e passou bem. Eu acho que ele não se sentiu, eu acho que ele passou lá uns dias porreiros. Foi uns dias porreiros para ele. E para ela. E para ela, para a Joana Martins. E também de referenciar o diretor de fotografia, o Manuel Pinto Barros, também muito bom. E ficámos super satisfeitos com o resultado final. E vocês entregaram a música e disseram façam-nos um vídeo, ou estiveram também diretamente ligados ao processo todo da ideia, do que é que queriam, que tipo de mood é que queriam no vídeo, etc. O Joel, ele quis mesmo que nós estivéssemos dentro da produção. Nós sentámos várias vezes, ele a perguntar-me o que é que a letra dizia, como é que ia pintar a história, montar a história. E sempre comigo ali e com eles, a direcional, mas também lhe demos muita liberdade. Sentimos que ele tem todas as armas para fazer um bom trabalho e fez. Fez sim, senhora, que está um excelente vídeo. Agora, para fechar, as vossas datas. Já falámos aqui um bocadinho do sítio de Alvalade, mas onde é que vocês vão andar? Nós agora vamos estar hoje no popular, 3 de junho vamos estar no Fundão, no Sons à Sexta. Vamos estar também em Passos Ferreira, em junho. Há 12 vezes, próximo mês. E também em Santo Tirso. Maravilha. Portanto, é fazer like na vossa página e seguir as vossas datas. Sim, podem ver em danriverman.com e no Facebook. E não temos Instagram, que é um grande falhanço. Vocês têm um site impecável e não temos Instagram, que é muito mais fácil de fazer. Se calhar tu vais ver o próximo passo. É, amanhã. Mas não durem 3 anos a fazer um Instagram como duraram a fazer um EpiNuts. Olha, muito obrigado por terem vindo. Obrigado de nós. E vamos para sempre. Obrigado. Obrigado.